Almoçando shorts Por que a vacina BCG deixa uma marca no braço? Essa cicatriz se forma quando a agulha, contendo a bactéria Mycobacterium bovis, entra em contato com a pele, desencadeando a ativação das defesas do nosso corpo para combater o agente invasor Qual é o maior animal possível na Terra? Mano, com certeza é aquele cara que não para de fidar na minha ranked, véi Qual é o pior celular pra você comprar hoje em dia? É o Xiaomi Poco X4 Pro Por causa dos seus benefícios em relação ao preço E porque ele trava muito A guerra mais longa de todos os tempos é uma coisa tão idiota que eu vou ser obrigado a contar aqui pra vocês Foi a guerra entre Holanda e Ilha Sile que durou incríveis 335 anos Tudo começou por uma disputa territorial no Reino Unido Após 3 anos tretando, eles largaram a mão Mas estranhamente esqueceram de formalizar um tratado de paz E essa falta de acordo perdurou por 331 anos Onde é irmão? Com licença Irmão, com o que você trabalha?